Salve, salve meus camaradinhas, belezinha, olha só, vamos dar a sequência na nossa série das animações com Angular e CSS, tá, coisa simples, lógico, a gente não vai fazer coisas muito sofisticadas, porque vai ter um módulo só de animação com CSS, tá, com o Aponso e com o Clovis, aí já fica a dica pra vocês, no próximo mês vocês vão aprender o negócio do jeito certo, né, aqui é outros 500, mas vamos lá, então o que nós vamos falar agora nessa aula? Sobre o ngenter, nós falamos ngride ali, certo, usamos como classe lá no CSS, agora vamos utilizar a classe ngenter, pra que que funciona essa classe, né, ela é utilizada? Então o Angular, ele adiciona essa classe quando um elemento novo está entrando no seu DOM, lá na sua lista com ngrepeat, tá certo? Então, ó, pode ser usado no ngrepeat, ngview, nginclude, switch e if, ok? Então, para exemplificar, é lógico, dessa classe, vamos fazer a funcionalidade, a animação, quando adicionamos um usuário na nossa lista, né, como que faremos isso? Ó, eu coloquei um pouco do código, olha como é pouco código que a gente vai utilizar, tá até nos slides, aí lógico que a gente vai pro editor já já. Então, como é que nós fazemos? Primeiramente, eu preciso falar dessa classe Active pra você, tá, porque nós vamos precisar utilizar ela, pois ela é adicionada quando o elemento está, ele entrou ali realmente, né, então foi aquela ação, foi ativa mesmo, tá, então entrou, o ngenter, então o elemento está no DOM. Isso vai acontecer, a gente precisa utilizar essa classe para estilizar os nossos elementos, tudo bem? Então veja ali, o que que eu utilizei? No ngenter eu tô utilizando o transition? Não, tá certo, na primeira parte ali, depois eu coloco o opacity 0 e um opacity 1 no ng-active, né, o enter-active, tá certo? Por que isso acontece? Tá, ó, perceba que quando eu quero que o elemento entra, que é com opacity 1, certo? Então ele vai mostrar o elemento, eu utilizo a classe do active, então ó, o active sempre é onde está a estilização do elemento final, como ele vai ficar final, tá certo? Certo? Então é o estado final da animação, da nossa transição. E o valor inicial, que é o nosso estado inicial, que é o opacity 0, então ele só fica no ngenter, então o meu estado inicial, ele não tá mostrando o elemento, porque ele realmente não foi inserido no DOM, então quando você quer mostrar, você usa o opacity 1 com ngenter-active, tá certo? É coisa simples, né? Entender essa conexão aqui, essa lógica de estado inicial com 0, para eu fazer a transição do 0 para o 1 em 0.5 segundos. Isso tá dizendo transition ao linear 0.5, né? Então é meio segundo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, como é que ficou, o que faz a mágica acontecer, né? A mágica do código desse CSS é essa parte do transition, que é o que mostra, por isso que ele tem duas, é, dois estados, ó. Eu tô utilizando o ngenter, eu não posso usar só o 0 e 1 aqui, eu vou colocar o active, ele vai mudar essa classe, esse estado também, tá certo? E utilizando o transitional que vai, transition que vai de um estado para o outro, tá? Aí definimos o tipo e também o tempo da animação. Isso aí a gente vai ver um pouquinho melhor na sequência das aulas, só coisa simples também, né? Não vamos entrar fundo no CSS, tá? Vamos ver o nosso código disso aí, vamos lá? Bom, como sempre, né? Eu pego o código da aula anterior, aula 8, vou salvar como, ó, você vai ver aqui, eu vou até sobrescrever a aula 9, que eu já tenho, ó. Então, aula 9 agora, tá bom? Sobrescrevo aqui e vamos iniciar, então, colocando aquele código que nós copiamos do slide, acabamos de ver, pra cá, tá bom? Aqui no meu código, tá certo. Agora, vamos apenas rodar e ver o que 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 tá acontecendo nessa aula 9 aqui, então. Na hora de adicionar o nosso usuário, ó, vamos ver o que que acontece, ó, opa, não aconteceu nada, por quê? Ó, vamos ver se deu algum erro aqui no nosso JavaScript, no JavaScript não, beleza. Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, ó, nosso item, tá? Ah, isso aqui, ó, a gente não colocou ainda a nossa classe, né? Porque eu peguei um código bem antigo. Então, é a classe item, que é o que a gente está utilizando aqui, ó. Pode ser qualquer outra classe, tá? Mas essa é a classe que está representando o nosso elemento agora, agora vai. Então, vamos lá, ó, Jean. Opa, olha, tá vendo, ó, ó, tá aparecendo ali bem devagarinho, devagarinho não, tá dando um fade, né, ó, a gente pode demorar mais, vamos colocar uns dois segundos pra você dar uma, uma olhada melhor nesse efeito, então, ó, 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 tá vendo? Então, ele está demorando agora dois segundos para quê? Para ir de opa 0 para opa 1. É aí, é assim que funciona uma animação simples com CSS. Olha que beleza, né? Então, a gente já entendeu como é que a gente faz uma coisa simples pra entrar um elemento novo no nosso dom, tá? E aí, o que que a gente poderia até melhorar um pouquinho essa funcionalidade, essa estilização, pra dar uma cara melhor ver isso aqui acontecer, né? Vamos fazer o seguinte, ó, a gente pode mudar a cor, aí eu tenho até uma colinha aqui, ó, por causa da cor, eu vou utilizar a mesma cor que eu vou utilizar do botão, tá? Que a gente está utilizando o botão do Materialize, então, eu peguei ali, vou colocar ele como Bolt, né, negrito, e aí aumenta um pouquinho a fonte também pra ele dar um efeitinho ali, tá certo, ó? Então, vamos colocar aqui na aula 9 como é que ficou esse efeito. Olha lá, verdinho, ó, vem, tá? Vamos diminuir, né, um pouquinho, que ficou dois segundos, ficou muitos segundos já. Um tá bom, um tá bom. Só pra deixar um pouco mais visível as coisas, tá bom. Beleza, viu? Que beleza, fácil, né? O que você achou? Muito simples, porque só utilizamos, basicamente, duas classes, ngEntry e ngActive, onde só precisamos fazer o quê? Setar, qual é o tipo da transição, duração, etc., seu estado inicial e seu estado final, tá certo, ó? Eu vou colocar até aqui, é, eu vou deixar, isso aqui tá salvo, como, é, aula 9, ngEntry, final, tá bom? Que eu deixei o mesmo código aqui, eu só vou deixar comentado pra vocês terem noção aqui o que eu acabei de falar, tá certo? Então, ó, essa parte é o ngEntry, muito simples, né? Então, vamos voltar lá pro nosso slide. E aí, vamos para o ngLive, né? Acho que o nome já fica claro ali, o que que acontece, que é quando um elemento é removido do Doom, não vou colocar novo, eu tenho que tirar do slide ele novo, tá? Mas é quando o elemento é removido do Doom, é o mesmo esquema do Enter nas mesmas diretivas, eu posso usar, e vamos estilizar ele quando um usuário é removido, tá certo? Então, deixa eu tirar esses novos aqui do slide, lá no slide vai estar correto, sem esses novos, tá? Então, vai ser quando o elemento for removido. Então, olha o código, como é que é, bem simples, né? Opa, eu deixei até um Enter ali, é ngLive, ó, tem que até arrumar essa porra desse slide. ngLive é a mesma coisa, ngEntry, claro, também, ok? E aí, o Live, ele começa no Opacity 1, e o Live é que tiver Opacity 0, tá certo? Tá? Então, a gente inverteu a lógica do Enter, tudo bem? Vamos lá pro código, aí vai estar certinho esse código lá. Voltando pro nosso código ali anterior, o que que eu tenho que fazer, ó, eu vou até copiar, ó, tá? Vou copiar, colei, vou dar o Live, eu vou deixar separado, porque a gente pode mudar, eu vou até colocar em dois segundos, pra gente ver melhor, se for em um segundo, a gente pode deixar junto o CSS, tá certo? E aí, o que que vai acontecer? Vamos pegar o ngLive aqui, como, como, o que que é o estado inicial do ngLive? É um Opacity 1, ele existe, ele tá mostrando, e aí nós vamos para que o ngLive Active, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, opa, aqui, aí, Active, ó, tá certo? Eu coloquei Active, eu vou dar o que? Opacity 0, que é o estado final, o meu transition, eu já tenho aqui, ó, então vamos ver agora, o que que ficou, como é que ficou nossa transição do, de remover o elemento, ó, ó, remove, ok, fade out, suça, ó, ficou da hora, né? O que que você achou? Hum, eu achei da hora, achei maneiro, a gente pode até fazer uma outra coisa, beleza? Por exemplo, ó, mudar o tamanho, né? Caso eu queira deixar um pouquinho maior aqui, vamos fazer o seguinte, só para tentar dar um micro efeito aqui, vamos retirar, ó, opiu, né, ó, fez um, vamos dizer que foi uma brincadeirinha ali, que não deu muito certo, mas tudo bem, ficou quase, né? Vamos falar que era fazer um, ele subir, ele subir, mas tudo bem, só foi quase, opa, eu coloquei Edit, foi sem querer, ó, remove, deixa eu fechar aqui, tá, beleza, fingir que tá funcionando, vamos fingir que deu um efeito mais ou menos, né? Bom, então você entendeu que o ngLive é o que? Fazer a mesma lógica do ngEnter, inverso, é o inverso, né? Então utilizamos o ngLive para quando, o elemento é removido do DOM, tá certo? E aí, beleza, ó, aprendemos a quando ele, a gente tá tirando o elemento, tá adicionando, e quando ele muda, por exemplo, a gente não tem, a gente tem que fazer uma, uma animação agora, para fazer a busca, porque aqui ele tá usando o ngRemove aqui, ó, tá? Ele só tá usando, agora ele volta o ngEnter, tá vendo? ngRemove, e ó, volta, ngEnter, tá? Mas nós ainda temos uma outra classe para utilizar em conjunto com essas duas do enter e do remove, do enter e do leave, né? Então, vamos voltar lá para o slide. E agora, para finalizar nossa aula, vamos ver o que é o ngMove, né? Ela é a classe adicionada quando o elemento, olha só, é movido de sua posição. Então, ele só é utilizado no ngRepeat, quando a gente filtra ou ordena, principalmente, né, algum, é, alguma lista, tá certo? Bom, o código, vamos, opa, vamos pegar e já vamos direto para o nosso código anterior, que a gente vai refaturar ele mesmo, tá? Então, vamos lá. Estamos aqui no editor, então, para aqui, ó, a gente já sabe, a gente já viu na nossa aula 9, o que que tá acontecendo aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, então, eu tenho para a busca, ele tá fazendo, ó, o leave, e agora o enter, tá certo? Vamos adicionar mais um, que será o ngMove, tá? Eu vou pegar, ó, eu vou diminuir as, essas transições aqui, para 0.5, tá certo? Para quê? Porque aí, ó, a gente vai ver um pouco melhor a diferença, então, eu vou deixar as duas para 0.5, e no ngMove eu deixo em 5 segundos, para você ter noção da separação dessas classes, tá certo? Vamos começar aqui, ó, opa, então, aqui é só o leave, ó, e o enter, tá certo? Para que que a gente vai ter que fazer agora, para mostrar uma modificação? Vamos, primeiramente, ordenar, colocar a ordenação nesse nosso código, né? Então, você lembra como fazer, é aqui mesmo, eu tinha tirado anteriormente, para quê? Porque, para deixar o código mais limpo, né? Então, a gente sabe que a gente tem essa ordenação na aula 4, Uhum, aula 5, aula 5, né? Então, vamos pegar essa ordenação, ó, order, vamos colocar aqui, tá? Eu ia pegar, na verdade, eu queria pegar com as variáveis, tudo lá, vamos só deixar aqui, por enquanto, tá? Eu vou ordenar pelo name, então, vamos ver aqui, como é que está a nossa ordenação, ó, beleza? Só que aí eu quero fazer o quê? Eu tenho que colocar aquele cliquezinho, né? Para mudar, vamos fazer aqui a mudança da ordenação, tá certo? Então, eu vou colocar mais um botãozinho, deixa eu diminuir esse negócio aqui, aqui, ó, então, reordenar, é, vou colocar aqui embaixo, para ficar separado as coisas, né? Então, oxe, Então, vamos colocar aqui, vamos dar o nome de order, vamos ordenar pelo nome, só por enquanto, tá bom? Vamos tirar essas coisas daqui, e vamos deixar, então, o nosso ngClick como orderByName, tá certo? E aí, eu só preciso chamar a função orderByName, aqui, então, deixa eu colocar ele numa cor, tá bom, azul pode ser, o order, agora a gente tem que clicar, desculpa, criar aqui a função, né, lógico, então, vamos lá, claro que é o vm.orderByName, igual orderByName, e aí, eu crio nossa function orderByName, tá certo? Que vai fazer o quê? e, ó, vamos colocar, só apenas fazer isso aqui, ó, vm.orderBy, orderBy, tá, orderName, vamos colocar orderName, e aí a gente coloca, desculpa, vou colocar só order, né, predicate, predicate, lembrei o nome da variável, era isso que eu queria lembrar, predicate, né, então, vamos passar o name aqui, ó, então, orderByName, eu posso até, vamos fazer assim, ó, um orderByName, e a gente faz um orderBy, opa, a gente faz um orderByName, e um orderByEmail, tá certo? Só pra ver uma, uma diferença, né, lógico, nessa ordenação, se não só name, não adianta, não vai ficar legal. Temos poucos também, a gente tem poucos elementos ali, então, não fica tão, tão visível. Nós temos duas funções, vou colocar dois botões, é óbvio, order, vou colocar aqui, orderName, e depois, o orderEmail, aqui chama a função, orderByEmail, tá certo? E aí, o que que acontece, esse predicate, tá vendo? Eu preciso colocar no meu order agora, eu não vou colocar direto o name aqui, então, orderByPredicate, ok? Vamos dar uma olhada aqui, orderName, orderEmail, opa, tem que usar, user.predicate, tá bom? OrderByName, ó, tá certo? opa, tem que ter o reverso também, tem mais isso daí, bom, vou colocar aqui só para você ver, separadamente, aqui mesmo, vamos separar do, do nosso remove, tá bom? Só para deixar bem fácil, aqui, o user.predicate, ó, pronto, vamos ver, ó, name, e aí, ó, e-mail, o e-mail, é que o e-mail é a mesma coisa do name, né, agora vou colocar um diferente aqui, ó, agora, vamos ver, então, ó, name, agora e-mail, agora já mudou, beleza, porque eu estava colocando, claro, com as mesmas letras, né, então ele está ordenando, ó, a gente precisa fazer o que? A funcionalidade, a animação, desse move aqui agora, tá, eu vou tirar esse p, tá certo? Temos a ordenação, a gente pode fazer até, ó, um clique, a gente fazer o inverso, colocar inverter, ó, o vm.reverse, a gente coloca false, inicialmente, ó, então a gente já inicia, aqui a variável, como reverse false, e no order by name, a gente pega o que? Esse valor, do vm.reverse, e inverte ele, ó, tá bom? Aí, assim, ó, beleza, vm.reverse, você clica, vai ficar clicando, ele vai ficar invertendo, tá, vamos ver, ó, opa, não inverteu, deixa eu ver aqui, vm.reverse, começa como false, order name, inverte aqui, e pega o reverse, vamos dar uma olhadinha, esse reverse aqui, bem louco, e user, ah, claro, já sei, opa, opa, falta fazer isso aqui, né, passar no parâmetro, porra, porra, irmão, aí é foda, né, aí você não quer nada com o bagulho, vamos ver, order, ó, opa, agora tá invertendo, beleza, tá invertendo as coisas, já é o, né, deixa eu ver se a gente tem um botãozinho aqui, pra se dividir, pra deixar, modificado, pra black, beleza, tá, fica melhor, separado o remove, né, ok, então vamos lá agora, porra, pô CSS, caralho, fazer essa merda funcionar, o que que a gente primeiro definiu, aqui, ó, qual é a transição, agora, nós temos que definir o que, o seu opast, e vamos dizer assim, o estado inicial e o estado final, correto, então vamos falar aqui, ó, que o inicial dele, vai ser o opast zero, então, eu posso fazer o que, com esse opast zero, aqui, ó, utilizar esse mesmo, essa mesma classe, correto, item, ng, move, e aí eu quero o que, quando ele mover, qual que é o estado final, que eu quero que aconteça, eu vou ter, na verdade, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer outra função, outra classe, pra gente deixar bem separado, e bem visível, o que que nós estamos fazendo, com CSS, essa bruxaria aqui do mal, né, o que que nós temos aqui, vamos colocar só, opast zero, pro ng move, e no ng, item move, item, mais um, aqui, aqui, tira, o ng move, active, agora, eu vou colocar, opast 1, tá bom, vamos dar uma olhada aqui, vamos lá, opa, ó lá, ó lá, ó lá, eu vou fazer o seguinte, até pra deixar fácil, pra você dar uma olhada, eu vou comentar, as outras, do ng leave, ng enter, tudo bem, ó, tudo comentado, e aqui também, ó, vamos dar uma olhada, só o que ficou do move, ó, ó, order name, tá vendo, ele tá só fazendo a transição, do opast zero, pro opast 1, no order meio, ó, tá vendo, que interessante isso aqui, então, pra transformar isso aqui, só com o ng move, a gente já consegue, opa, até fiz errado aqui, por causa do green, né, deixar aqui, tá certo, eu vou até diminuir um pouco, que essa transição, tá muito, ó, muito demorada, ah, vamos deixar no 1 aqui, agora já dá pra ver bem certinho, a gente isolou, vamos ordenar por e-mail, ó, beleza, agora tá mais fácil, né, tá mais claro, o que nós estamos fazendo, então, vamos descomentar, os outros, nossos outros CSS, que já fizemos anteriormente, deixa eu ver se tem aquele comentário, que beleza, agora vamos ver, como é que ficou, ordenando por nome, ordenando por e-mail, vamos ver, ó, que beleza, save, ó, por causa do enter, né, ele save, ele vai entrar o elemento novo, vamos adicionar o elemento aqui, ó, olha lá, isso aqui tá sem, o que tirando aquele copy lá, vamos ver se eu não peguei um código muito antigo, né, a gente tem que utilizar sempre aquele copy, quando a gente tá fazendo, deixa eu ver aqui, quando eu altero, ó, ó, tá vendo, alterou, e agora eu quero o que? Quando eu quero alterar, então, eu, quando eu adiciono, eu tenho que limpar, isso aqui, né, o meu form todo, por isso aqui, ó, nós vamos fazer o que? Um vm.form, já deixar fácil, vazio, beleza, vamos ver, como é que fica, quando a gente adiciona agora, adicionou, agora tá certo, já, tem um negocinho mais tchan, né, agora quando edita, viu que beleza, o que, beleza, a gente já dá pra ter uma noção, como é que a gente pode fazer de animações, as coisas que a gente pode fazer com o Angular, e suas animações, fazendo essa ligação, do CSS, que ele faz, utilizando, é, as classes de CSS como padrão, tá, então isso daí é bem legal, fazer essa mescla, porque a gente sabe, que fazer um sistema web, ou uma single page application, é todo um conjunto, de HTML, CSS, JavaScript, não tem como fugir disso daí, pra fazer algo legal, correto? bom, então nessa aula aprendemos a fazer, as nossas animações para, enter, leave, e move, tudo bem? então vamos agora, voltar para os slides, e finalizamos, claro, com os exercícios, hoje são exercícios, porque, porque aprendemos três coisas, e quais são esses exercícios? primeiros, quero que você crie uma animação melhor, bem da horinha, faça um bagulho foda, pode pesquisar na internet, ver exemplos, não tem problema, né, lógico, você vai ter que fazer isso, com o keyframes, então se você não sabe, o que é keyframes com o CSS, você vai ter que aprender, né, é uma coisa simples, você vai poder ver exemplos, pegar, copiar, exemplo, colocar no teu código, e melhorar, e mexer, não tem problema, é assim que faz, as coisas, tá bom? no exercício dois, eu quero que você faça a mesma coisa, para quando o usuário sai da lista, ou seja, no primeiro, é com o ng-enter, no segundo, é com o ng-live, e no terceiro, é quando faz a busca, né, desculpa, então é na verdade, é quando faz a ordenação, no terceiro, é quando faz a ordenação, que agora que eu mostrei a ordenação, é uma animação melhor, isso daí, que estão com o ng-move, tá, então o terceiro, é com uma ordenação na lista, valeu? Até a próxima aula, BIMIN!